Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Central do Flá. Trazendo pra vocês notícias, informações, comparativos, números, dados sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Vocês sabem que a gente grava vídeo todos os dias, às 7 da manhã, depois ao meio-dia, depois às 15h30 e finalizamos o dia às 20h. 7h no Resenha, meio-dia aqui no Central do Flá, 15h30 lá no Resenha e 20h aqui. E os nossos vídeos não são vídeos um espelho do outro, um repetindo a notícia do outro, não. Os nossos vídeos são diferenciados. Em 4 vídeos por dia, você vai pegar muitas informações do Clube de Regatas do Flamengo de maneira diferente. Até a apresentação dos vídeos eu faço questão pra que seja diferente. Pra que você não fique entediado ou se sentindo, opa, eu já vim aqui antes. Não, é tudo diferente. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre vários assuntos do Flamengo, tá? Entre eles, a situação do ataque rubro-negro hoje, a situação do Flamengo na Copa do Brasil. É muito importante a gente falar sobre o Flamengo na Copa do Brasil. A gente vai falar sobre a possibilidade do Arthur Dozenite vir jogar no Flamengo. É um bom jogador? Como é que tá o desempenho dele hoje? Ele encaixa no time do Flamengo? Vamos falar sobre tudo isso com vocês aqui. Mas antes, eu quero mandar um recadinho da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Se você tá precisando de grana, basta você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. E falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Eles vão te ajudar a resgatar o seu FGTS, uma grana que é sua e que tá lá pra você poder usar. Se você preferir, você pode usar o telefone no 55 99212 9983. De novo, 55 99212 9983. E falar com um dos atendentes da Mais Ágil pra tentar liquidar o seu problema financeiro. A Mais Ágil a gente recomenda porque na Mais Ágil a gente confia. Nação, como eu falei pra vocês, tem muito assunto pra gente falar. Mas eu quero começar falando sobre um tópico que me chamou a atenção porque vocês vieram até mim falar sobre isso. Fabrício, a imprensa tá querendo tumultuar o Flamengo. A imprensa tá gerando crise no Flamengo. Por que a imprensa tá gerando crise no Flamengo? Porque olha só o noticiário da imprensa. É o Everton Cebolinha que traiu a esposa com a amante e só levou 15 minutos. Gente, tem gente achando que 15 minutos é coisa pra danar. Então eu sou um super-homem, vai por mim, hein? É o Matheus Gonçalves que teve vídeo vazado, que teve foto vazada. A imprensa quer tumultuar o Flamengo. Bom, primeiro que se vocês viram essas duas notícias em canais esportivos, tá errado. Isso daí são notícias de fofoca. Por que que eu nunca toco nesses assuntos aqui? Porque isso é vida pessoal de jogador, eu não tô nem aí. Eu vou ficar brabo é se o jogador estiver na noite, estiver tomando uma garapa e há um, dois dias de jogos. Aí vai quebrar o desempenho dele. Essas notícias do Everton Cebolinha e do Matheus Gonçalves, deles terem traído suas respectivas parceiras, eu fico muito triste porque não é condizente com a minha índole. Não é o que eu faria, não é o que eu faço. Deus, minha família, meu queridão. Mas e daí, velho? Agora, a imprensa quer tumultuar? Não. Existe imprensa esportiva, existe imprensa de entretenimento, de fofoca. E os caras vão dar na imprensa aquilo que quiserem. Onde que pode ser crise no Flamengo? O Matheus Gonçalves tem vídeo vazado no motel. Já estão chamando ele de motel Gonçalves, inclusive. Se tumultui, nada, velho. Pra parte da esportiva, nada. Se ele não estava fazendo isso na hora do treino, ou se ele não faltou num jogo pra estar lá, então, sabe? Qual que é a crise? Ah, o Everton Cebolinha traiu a esposa dele. Qual é a crise para o Flamengo? Há uma crise moral pro Matheus e pro Everton Cebolinha. Aí, beleza. Agora, jogador que fica dando pinote com o carro, abre a porta do carro e cai desmaiado de bêbado, aí é diferente. Ele tá agredindo o corpo dele com uma substância que é ilícita para o corpo de um jogador. Não é ilícita pra sociedade, mas para o corpo de um jogador. Aí, beleza. Agora, ninguém tumultu o Flamengo com notícia de fofoca. Ah, lá em 2009, o Adriano amarrou a namorada dele na árvore, né? O Léo Moura e aquele outro zagueiro lá, ficava um pegando a perla toda hora. O Léo namorava com a perla e o zagueiro ia lá e pegava a perla e depois... Os caras jogavam no mesmo time, jogavam junto, eu esqueci, eu sempre esqueço o nome do zagueiro. Bom zagueiro, inclusive, tá? Isso daí, gente, coisa de bastidor sempre existiu no Flamengo. Eu fico vendo até, enquanto tem uns preocupados com esse tipo de notícia, outros já falam assim, que é, se o Flamengo raiz voltou... Então, assim, esse tipo de coisa não tumultua, não dá problema. O que me causa estranheza e espanto que deixa o meu estômago revirando é o tal do churrasco feito ontem. Esse não dá pra me aguentar. Ah, e não foi no Ninho do Urubu, não. Foi num sítio lá em Vargem Grande, mas não foi no Ninho do Urubu, não. Aonde que o Felipe Luiz tá com a cabeça? Que um churrasco vai resolver os problemas do Flamengo. Que união é essa que o elenco precisa ter em outubro, velho? Quase em novembro. Bom, já falei sobre isso no vídeo de hoje de manhã. Não dá. Ah, o Jorge Jesus fazia. O Jorge Jesus fez churrasco quando a gente tava com a data FIFA parada. Parada. Os jogadores não se conheciam literalmente. Estávamos no mês de julho e uma pinca de atletas tinha chegado. Mais um detalhe. A Fabrício fala em reformulação do elenco. Mas de 2019 pra cá só tem Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Quem tá falando de 2019? De 2019 pra cá já se foram seis temporadas. Precisa reformular de 2022, 2023 pra cá. Todo ano tem que reformular. Todo ano tem que ter jogador que queira ganhar título. Ou vocês acham que o Bruno Henrique tá jogando alguma coisa pra merecer ganhar título? Ah, tá. Então vamos falar, então. Bruno Henrique e Gabriel. Tá aqui. Tá aqui. Os dados dos dois. Bruno Henrique... Primeiro eu quero que vocês entendam uma coisa. Bruno Henrique e Gabriel. Podem ser pessoas maravilhosas. Eu não estou julgando a pessoa. E sim o atleta. O jogador de futebol. Tem nada a ver com a pessoa. Tanto é que eu não vou julgar o Matheus Gonçalves. Nem vou julgar o Évito Cebolinha. Com pessoa. Quem convive com ele que julgue. Eu não. Eu julgo o jogador. O atleta. Porque me interessa o clube de regatas do Flamengo. Eu sou torcedor do clube de regatas do Flamengo. Não sou torcedor do clube de futebol Gabigol ou do clube de futebol Bruno Henrique. Então vamos lá. O Bruno Henrique tá com 33 anos, tá? Esse ano ele fez 47 jogos. 26 como titular e 8 gols. Nos últimos jogos com Felipe Luiz ele voltou a ser titular absoluto. Foram 4 jogos. Ele não marcou gols. Foram 39 perdas de bola. E 6 grandes chances perdidas. Tá escrito finalizações e tá errado. 6 grandes chances perdidas. 6, pessoal. Grandes chances é aquela que você tava na cara do gol ali pra marcar. E não marcou. 6. O Flamengo ganhou de 1 a 0 do Corinthians. De 2 a 0 do Bahia. Tomou de 2 do Fluminense. E empatou em 0 a 0 com o Corinthians. 6 gols distribuídos nesses 4 jogos. Poderíamos ter vencido o Corinthians no primeiro jogo por uma distância maior de gols. Poderíamos ter vencido o Bahia por uma diferença maior de gols. Poderíamos não ter perdido pro Fluminense. Em 4 jogos. Se a gente distribui essas 6 grandes chances do Bruno Henrique. A gente poderia ter 4 vitórias mais tranquilas. E não precisava ter o empate nem a derrota pro Fluminense. Gabriel Barbosa. 28 anos. 32 jogos esse ano. 6 como titular. 4 gols. O mesmo número de gols do goleiro Tadeu do Goiás. Só com o Felipe Luiz. Que voltou a acreditar nele. Que voltou a utilizá-lo como titular. 0 gols. 14 perdas de bola. 5 grandes chances perdidas. 5 grandes chances. O cara é centroavante. Mas vamos renovar com ele. Vamos rever, né Landinho? Vamos rever. Olha o mapa de calor do Gabriel, minha nossa senhora. Olha o Bruno Henrique ainda tem um mapa de calor mais forte. Pelo menos pra enganar serve. O Gabriel nem pra enganar serve, gente. Não tem uma área do campo que o Gabriel consegue ser efetivo. Obrigado, Gabigol. Obrigado. Tudo você fez. Foi meu ídolo durante um tempo. Mas, gente. Como que pode falar em renovação contratual com o cara que tem esses números? A Fabriz, mas o Bruno perdeu mais. Porque o Bruno tem mais ações com a bola do que o Gabriel. Mas o Bruno tem o quádruplo de ação de bolas do que o Gabriel. Justifica, gente. Bruno Henrique, 2 milhões e meio de salário por mês. Justifica. Eu falo de coração pra vocês, tá? Eu tô magoadaço com o jogo do Atlético Mineiro na Libertadores e com o jogo do Botafogo ontem na Libertadores. Ai, a gente não tem que falar de Botafogo. É claro que tem, gente. Os caras jogaram contra o Penharol que eliminou nós. Nós não conseguimos fazer um gol no Penharol. O Botafogo fez 5. É claro que tem que falar, pô. É o nosso elenco. É o elenco mais caro da América do Sul. É a folha salarial mais cara da América do Sul. E se fala em renovar com o Gabriel. Vamos rever. Pouco que o Landim falou. Vamos rever. Rever o quê? 50% de aumento vai dar mais. Um ano de contrato vai dar 2, 3. Esses números aí que eu tô mostrando pra vocês. É do Gabriel com o Felipe Luiz. Parça. Felipe Luiz é parça do Gabriel. Tá ajudando o Gabriel. Tá fazendo de tudo pra dar moral pro Gabriel. E em 4 jogos, esses são os números aí. 5 grandes chances perdidas, gente. Não dói o coração de vocês, não. Magoam o meu, cara. 5 o Botafogo deu em cima do Penharol que eliminou a gente. A gente não conseguiu fazer um gol no Penharol. Mas ontem os caras davam sem churrasco. O Botafogo tava chegando na final da Libertadores. Mas não tem problema. É mimimi. Falar no churrasco é mimimi. É. Então tá. É por causa de não reclamar que a gente vai completar 2 anos sem ganhar título. Os caras vão jogar tudo que tem pra jogar na Copa do Brasil. Sabe por quê? Copa do Brasil dá uma grana preta, patrão. Vai entrar 50% no bolso deles. Aí eles vão jogar. Mas será que tudo que eles vão jogar vai ser suficiente pra bater o Atlético Mineiro que meteu 3 no River Plate? Enquanto a torcida for passadora de pano enquanto a torcida não tiver coragem de peitar decisões ruins como foi esse churrasco o time vai fazer o que quiser. Varela fez o que fez ontem. Varela não precisava ter ido lá no meio do tumulto não. Ah, era amigo do Varela ele tava preocupado. Beleza. Manda o assessor buscar. Manda um amigo buscar. Ele não. Por que que ele vai? Não tem comando, bicho. Futebol do Flamengo não tem comando, não. Faz o que quer, quando quer e acabou. Ninguém vai punir o Varela. Como que o Marcos Brás vai reclamar com o Varela se o Marcos Brás deitou o cabelo no empancadaria com o torcedor no shopping? Pra mim a atitude do Brás foi bem pior do que a atitude do Varela. Porque pelo menos o Varela não chegou às vias de fato no meio do tumulto porque se chegasse também era pra dar nos torcedores do Botafogo a favor do Penharol. Mas como que o Brás vai cobrar a atitude dele se o Brás fez pior? Tem comando? Não. E tem gente que quer a continuidade disso daí. Bom, os números de Bruno Henrique e Gabigol provam que eles não podem estar no Flamengo por mais tempo. O Bruno Henrique renovou um contrato e não tem como voltar atrás mais. agora é tentar emprestar ele no ano que vem porque no Flamengo não dá. Além de ter números ridículos ele quase nos eliminou numa Libertadores com uma expulsão infantil e quase nos eliminou da Copa do Brasil com mais uma expulsão infantil. vocês vão me desculpar, gente. Cansei. Quem passa pano pra isso daí sabe. É por isso que meu canal não cresce é por isso que eu demoro pra crescer é por isso que eu, sabe eu sou muito boicotado porque eu não aguento isso porque é o Flamengo, gente. Não é o Bruno Henrique não é o Gabriel não é o Landim não é o Bap não é o Dunsch é o Flamengo tá na hora de acordar, gente pelo amor de Deus tudo pode há porque acontece no Galo há porque acontece no Palmeiras não pode acontecer no Flamengo a expectativa deles é outra a nossa é diferente não pode acontecer não dá pra sequer cogitar a renovação com o Gabriel se com o parceiro dele que é o Felipe Luiz ele tem esses números? pô será que é só eu que tô chateado? será que é só eu que tô indignado? será que vocês não abrem os olhos? não veem que tá na hora de cobrar tá na hora de tomar atitude? puxa vida bom continuando aqui, tá eu quero falar também eu quero fazer um comparativo do elenco do Atlético com o nosso porque nós vamos enfrentar os caras na final da Copa do Brasil poderíamos também comparar o elenco do Botafogo mas aí talvez fosse muita postação de barra da minha parte teria justificativa? poderia justificar o Botafogo venceu o Penharol por 5 e nós não fizemos um gol no Penharol mas o Botafogo não tá no nosso caminho mais nós já tomamos duas piabas do Botafogo já nesse Brasileirão uma de 4 não sei se vocês se lembram tomamos de 4 do Botafogo e tá tudo bem vamos fazer churrasco né Felipe Luiz tomamos de 4 do time do Botafogo fomos eliminados pro time tomou de 5 do Botafogo mas vamos fazer churrasco que é melhor vamos unir gente se o elenco não tá unido no final de outubro não vai unir mais não ai dói pra cacete mas vamos lá comparação com o elenco do Atlético o que nós vamos jogar a final da Copa do Brasil com eles os caras jogam num esquema de 3 5-2 tá 3-4-3 às vezes o elenco não é lateral direito ele é um zagueiro então não dá necessariamente pra fazer uma comparação 100% certa com o Wesley mas nós vamos fazer assim mesmo eu vou falar aquilo que eu penso obviamente vocês colocam aí nos comentários aquilo que vocês pensam saudável conteúdo diferenciado pra não ficar fazendo mais do mesmo pra gente fazer um exercício diferente valeu vamos lá então tá bom eu tô muito chateado tô muito muito chateado vamos lá pessoal Agostinho Rossi ou Everson pra mim talvez seja das posições mais tranquilas pra gente poder falar na minha humilde opinião o Everson tem que nascer de novo pra chegar aos pés do Agostinho Rossi pra mim chance zero do Everson se alguma coisa perto do Agostinho Rossi Wesley ou o Lianco é o que eu falei pra vocês o Lianco é zagueiro o Wesley é lateral então não fica uma comparação justa tá não fica uma comparação legal então assim eu vou pedir uma licença pra votar no meu lateral né acreditem se quiser votei no Wesley Bataglia ou Léo Pereira Bataglia é outro também né que não é não é zagueiro mas tá jogando ali no meio da zaga ele é um volante mas tá jogando no meio da zaga ali e tá jogando muito bem com o técnico Gabriel Milito ah eu prefiro nesse caso nesse caso específico o Bataglia pra mim vive uma fase melhor do que a do Léo Pereira Junior Alonso ou Léo Ortiz briga de cachorro grande tá mas pra mim hoje não existe no futebol sul-americano zagueiro melhor do que o Léo Ortiz Alexandro Guilherme Arana assim como pra mim não existe como comparar o Gostin Rossi com o Everson não tem como comparar lateral esquerdo nenhum com o Guilherme Arana pra mim o melhor lateral esquerdo do Brasil sem sombra de dúvidas Érico Pulgar ou Alan Franco pô Alan Franco pra mim tem uma regularidade maior no ano o Pulgar tá mostrando que tá voltando mas o Alan Franco durante o ano inteiro pra mim ele tem uma regularidade melhor Nico Delacruz ou Fausto Vera o Nico é muito mais jogador que Fausto Vera mas não dá pra ele não tá não tem como a Fabrício mas o Nico tá lesionado nem vai ser o Nico que vai jogar então beleza Carlos Alcaraz ou Fausto Vera Fausto Vera Fausto Vera hoje o Fausto Vera é mais jogador tanto do que o Nico quanto Carlos Alcaraz opinem por favor Arrascaeta ou Scarpa gente o Arrascaeta vive um momento pior do que o Scarpa mas eu não vou conseguir votar no Scarpa quanto o Arrascaeta pra mim não tem jeito porque o Arrascaeta já mostrou muitas vezes que mesmo atravessando momentos ruins ele consegue se sobressair num jogo ou outro e o Scarpa pra mim é uma água fala sabe água de batata quando eu fiz a bariátrica eu passei quatro dias comendo tomando é comendo de almoço e janta era um copinho de água de batata e não tem gosto de nada nem de batata então não é caldo é água então pra mim o Arrascaeta é melhor o Scarpa é bem mais ou menos Paulinho ou Gerson nem precisa fazer muita força é o Gerson o Gerson Paulinho é bom jogador mas o Gerson é muito melhor agora tá ruim pra nós Hulk ou Bruno Henrique quem é Bruno Henrique hoje muito o Hulk é muito mais decisivo Davidson ou Gabigol aqui tá a minha dor maior Davidson hoje é muito mais importante pro Atlético do que o Gabriel é pro Flamengo é muito mais jogador o Davidson hoje do que é o Gabigol mas muito não, mas não tem nem comparação Gabriel Milito técnico argentino do Atlético ou Felipe Luiz desculpa aí não dá eu prefiro a inexperiência do Felipe Luiz ao Gabriel Milito não que o Gabriel Milito seja ruim não seja um bom treinador não ele é um treinador ok mas o Felipe pra mim do jeito que o Felipe é ele já é melhor do que o Milito e tem possibilidade de ser ainda melhor então pra mim o Felipe Luiz é mais treinador do que o Gabriel Milito hoje e no futuro mais ainda tá mais ainda então pra mim não há nem discussão entre os dois no fim das contas ficou um, dois, três, quatro, cinco para o Flamengo seis com Felipe Luiz um, dois, três, quatro, cinco seis para o Atlético Mineiro aí eu pergunto pra vocês como vocês votaram aqui deu um empate pra mim seis a seis e pra vocês como é que ficou a situação do comparativo dos elencos ah eu esqueci de falar uma coisa pra vocês aqui nessa situação do Bruno Henrique Guadão ainda tem um agravante em quatro jogos essa equipe do Flamengo fez apenas três gols três gols em quatro jogos o que dá uma média de 0,75 gols por jogo com o Tite nós tínhamos uma média de 1,25 por jogo agora nós temos uma média de 0,75 o Felipe Luiz tem que rever as convicções dele acabei de falar agora o Felipe Luiz pra mim é um baita treinador bem melhor do que o Milito mas se ele continuar com os parça escalando pela parceria uma hora vai dar ruim tá é horrível os lances do Flamengo bom o Jorge Nicola trouxe a informação ontem à noite de que o Arthur do Zenit ex-Palmeiras ex-Red Bull Bragantino foi oferecido a Flamengo e Cruzeiro o Arthur é um baita de um jogador mas não tá bem lá na Rússia as últimas duas temporadas nele na Rússia na temporada 23, 24 ele teve 17 jogos 3 gols e 1 assistência e na temporada de agora mais recente 14 jogos 3 gols e 5 assistências ele nem vem sendo titular absoluto lá raramente é titular inclusive tem jogos que nem relacionado para a partida ele é então ele não vive um bom momento ele tem 26 anos e é meia o valor de mercado dele é de 10 milhões de euros ele foi oferecido a Flamengo e foi oferecido também ao Cruzeiro sobre o Flamengo o Flamengo não deu resposta ainda o Arthur tem o mesmo empresário do Léo Ortiz então assim questão empresarial talvez até fosse mais tranquila para o Flamengo poder negociar mas tem um problema sério o presidente do Zenit é o ex-presidente da Rússia então o Dmitry é difícil negociar com o Dmitry meio de Vedev né o Marcos Brás mesmo falou coitado negociar com o ex-presidente da Rússia é muito complicado a gente tentou tirar o Claudinho de lá e não conseguiu agora se alguém no Flamengo prestar atenção e reparar que o presidente do Zenit não é o Dmitry e sim o Alexander meio de Vedev aí talvez a gente tenha alguma chance eu não podia poder eu não podia perder a oportunidade de falar o quão incompetente é o Marcos Brás e o departamento de futebol do Flamengo nesse momento mas voltando a falar da questão do Arthur qualquer decisão para elenco só vai ser tomada depois do dia 9 de dezembro mesmo que os caras tentem adiantar alguma conversa agora qualquer situação só será resolvida depois do dia 9 de dezembro que é quando acontece a eleição da presidente do Flamengo para mim o Arthur é uma boa para o elenco rubro-negro sim para mim ele poderia ser o substituto do Arrascaeta poderia obrigar o Arrascaeta a jogar mais e tem mais o ano que vem é o ano de começar a negociação por renovação com o Arrascaeta o Arrascaeta e o seu empresário Daniel Fonseca sabem que não existe ninguém no elenco rubro-negro com as características do Arrasca você trazendo um outro meia como o Arthur você já mostra para eles o seguinte ó agora a gente tem o Arthur então assim não dificulta muita renovação não porque se essa diretoria que pode ter sequência para o próximo ano com o Duns pensa em renovar com o Gabigol com os números que o Gabriel está apresentando imagina com o Arrascaeta que tem números infinitamente melhores os caras vão dar o mundo para o Arrascaeta e a gente vai continuar com um jogador que não tem reserva e que joga de forma meandramente sempre que quer então eu acho que o Arthur seria uma boa 10 milhões de euros o valor de mercado dele duvido duvido foi ótimo né duvido que o Flamengo pegue o Arthur lá no Zenit por menos de 15, 16, 17 milhões de euros duvido tem que lembrar que mesmo quando essa diretoria aí souber quem é o presidente do Zenit ainda assim é muito difícil negociar com os caras vídeo um pouco maior desculpa e é assim mesmo eu dou opinião mesmo aqui e no resenho o Bruno Negra é minha casa eu informo e dou opinião esse é o meu jeito de ser esse é o Fabrício Lopes que está com vocês a nova temporada curta, comenta compartilha e se puder se inscrevam se achar que podem ajudar o nosso canal a crescer e recomendo o nosso canal eu peço sempre mas acho que vocês não recomendam nem compartilhem mas tá bom tá bom vou continuar aqui enquanto Deus quiser e vocês me aturarem tamo junto fiquem com Deus saudações Rubro Negra Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri